E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área, mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo um vídeo super insano e muito top. Desta vez galera, vamos estar falando um pouco dessa Blazer Salva Vidas, que alguns dias atrás eu trouxe aqui no canal, mostrando e ensinando como a gente está, como a gente obtém essa Blazer Aqua, para a gente estar transformando ela em Moded. Desta vez eu vou estar mostrando como a gente vai salvá-la, ou seja, colocar o seguro. Veja aqui, que aparece ali na descrição, a Nagasaki Blazer Salva Vidas sem seguro. Então, a gente vai, eu vou trazer nesse vídeo aqui, mostrando uma alternativa aí, para a gente estar salvando, tá galera? Para a gente não ter perigo, às vezes estar em uma sessão pública, a gente perder ela, o outro camarada pegar, botar na garagem, explodir, não tem como a gente chamar pelo seguro, ela some. Então, é por essas e outras que eu vou estar mostrando nesse vídeo, tá? Alguns detalhes para a gente estar fazendo isso. A gente precisa estar dentro da boate, tá? E a gente necessita de ter, no mínimo, duas garagens aqui da boate, tá galera? Para a gente estar fazendo esse glitch. Galera, esse glitch é basicamente o glitch da gente estar limpando placas sujas, ou seja, placas clonadas, placas repetidas. Já trouxe aqui também no canal, tá bom? É alguns dias atrás aí, tá? E eu vou estar mostrando detalhe por detalhe, tá bom? E para começar, a gente precisa ter, galera, olha aqui, o emblema do comando de vocês, tá? Em alguns veículos aqui dentro, ó, presta atenção, tá? Eu tenho, em três eleges personalizados, o emblema do meu comando, tá? O emblema do meu comando, beleza? Por quê? Porque a gente vai necessitar trocar o nosso comando para um comando bugado. É um comando específico, tá galera? E aí a gente vai, vou ensinar vocês aqui, ó, vão estar apertando o Option, tá? GTA Online e vão estar vindo aqui em Comandos, tá galera? Esse glitch desses comandos já teve algum tempo aqui, tá? Mas tomou um hotfix, mas os comandos ainda continuam. Vão estar vindo aqui, ó, em Comandos de Amigos, tá? Porque se vocês já tiverem aí adicionado esses comandos, tudo bem. Veja esse aqui, que é o Hot 97. Ele só fica ali carregando, tá galera? Do lado direito ali, ao contrário de um outro comando aqui, por exemplo, o comando do Hunter, que aparece do lado direito ali, a descrição dos comandos. Então, veja aí, que eu vou juntar-se ao comando, tá galera? Então vamos clicar para juntar, ok? Você agora é um membro do comando, eu confirmo, tá? E automaticamente ele vai mandar a gente lá para trocar os personagens. Isso porque a gente adicionou o nosso comando. Depois que acabar o glitch, vocês voltam, voltem aí para o comando normal de vocês, tá bom? É só para fazer o glitch aqui. Então galera, chegou aqui, é só a gente apertar a bolinha para quem é do PS4. E para quem é do Xbox One, é o B, tá? E aí a gente vai ser jogado lá para o modo história. Veja que dá essa bugada, é porque o comando já foi trocado, tá? Então dá essa bugada aí mesmo. E a gente vai ser mandado lá para o modo história. Chegou no modo história, tá? A gente cria uma sessão de convite e retorna para a sessão aí, tá bom? Então, vou dar um corte aqui. Já cheguei aqui galera, e já estou aqui na minha boate na garagem B3. Lembrando que o meu veículo está na B4. O que a gente vai fazer aqui, primeira coisa galera, tá? Já que o comando já está ativo. Vamos estar registrando como chefe do motoclube. É para bugar muito mais rápido, às vezes não precisa mais, tá? Vamos estar registrando aí como chefe do motoclube, ó. Registrei. E agora a gente vai ter que ser muito rápido, porque eu vou colocar o personagem em frente à porta do elevador, o cursor em cima de onde está o meu veículo, tá? É onde está, é na B4. E aqui a gente vai ser rápido. Assim que eu confirmar para entrar, eu vou apertar Options, GTA Online, Kit Criminal, Cancelo, Serviços, Jogar Serviços, Criado pela Rockstar, Missões e entro rapidamente no serviço titânico. Antes de aparecer qualquer imagem aí, tá bom? E aí galera, a gente aparece no lobby. Veja que lá no fundo vai aparecer a boate, ó. Apareceu? Eu clico com bolinha para sair, tá? Cancelo. E veja que já está tudo bugado, tá? Eu venho aqui na porta do elevador e clico em qualquer porta aí, beleza? Veja o mapa bugado aí, ó. Tá bom? Então, veja que os veículos que estavam aí com o meu emblema estão invisíveis. É porque está bugado, beleza? Vou mostrar aqui que ainda está lá, ó. Sem seguro, tá galera, ó. Volto aqui para a moto, tá? Vamos estar abrindo o telefone, venho aqui na internet, vamos estar vindo na Legendary, vamos estar comprando um Elege RH8 e vamos colocar em cima da Blazer Aqua aí, ó. Aqui, ó. B4 em cima da Blazer Aqua, tá? Comprem aí, substituem aí, mas não saiam do veículo. Tá galera? Aqui agora a gente vai ter que esperar a notificação que o Elege foi entregue. Beleza? Então, é rápido e simples isso aqui. Então, já vai se inscrevendo se você ainda não é inscrito no canal Capitão Caverna e acione o sino para receberem todas as notificações do YouTube. Se inscrevam também na nossa comunidade, lá na PSN, tá rapaziada? Peçam ajuda e não se esqueçam de retribuir. Aproveite também, galera, e me sigam lá no Twitter, arroba ccaverna74, que logo em breve a gente estará sorteando uma segunda conta super milionária que será feito sorteio através do Twitter, beleza? Bom, galera, já vou dar um corte para não ficar muito longo, tá? Mas vocês vão ver aqui que o convite já chegou. Como a gente está bugado, não aparece a notificação, mas a gente escuta o barulhinho chegando no telefone. Então, eu abro o telefone, venho aqui em mensagens, veja aqui, ó, que já chegou, tá? Confirmamos que o seu Elege foi entregue no depósito, tá bom? O que a gente faz? Acelera o veículo lá para fora, tá bom? Não saia de cima do veículo. Chegou aqui fora, a gente vai solicitar o nosso centro de operações móvel, porque agora a gente tem que salvar esse veículo, ok? Então, vamos esperar ele respawnar ali, e já estamos indo lá, tá? Pode estar cheio ou vazio o centro de operações móvel, não tem problema, tá? É só mesmo para a gente estar salvando este veículo com a nova placa, tá, galera? É o que a gente fez aqui, tá bom? Veja aí que o meu armazém está cheio, mas não tem problema, tá? Agora, galera, o veículo já foi salvo e assegurado, tá? Agora não tem problema da gente perder, tá? Explodir, é só ligar no seguro que ela retornará para as nossas garagens aí. Tá bom, galera? Rápido, simples e fácil. Este é um método, tá, galera? Mas vocês podem também duplicar essa Blazer Aqua, ou melhor, essa Blazer Salva Vida, do método tradicional aí que dá para fazer, beleza? Então, galera, vou estar mostrando aqui que agora ela já está assegurada, sem problema da gente estar perdendo, beleza? Olha aqui, prestem atenção ali, ó. Tá vendo? Olha aqui. Segurado, galera. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. vai dando like no vídeo, comentem e compartilhem, beleza? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera! Tamo junto! tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto